Estou desesperado Ela diz-me que não me quer Estou desesperado porque amor e paixão Estou desesperado porque amor e paixão Não existe no peito dela, só existe no meu coração Não existe no peito dela, só existe no meu coração Desesperado, cada vez estou mais desesperado Já nem sei o que fazer, já nem sei o que fazer Desesperado, ela deixa-me desesperado Estou a enlouquecer porque ela não me quer Estou desesperado e amor quase a morrer Estou desesperado e amor quase a morrer Hoje digo que gosto dela, ela diz que não quer saber Hoje digo que gosto dela, ela diz que não quer saber Estou desesperado porque ela disse assim Estou desesperado porque ela disse assim Desespera porque o que queres, não ganhei de te dar a ti Desespera porque o que queres, não ganhei de te dar a ti Desesperado, cada vez estou mais desesperado Desesperado, cada vez estou mais desesperado Já nem sei o que fazer, já nem sei o que fazer Desesperado, ela deixa-me desesperado Estou a enlouquecer porque ela não me quer Desesperado, cada vez estou mais desesperado Já nem sei o que fazer, já nem sei o que fazer Desesperado, ela deixa-me desesperado Estou a enlouquecer porque ela não me quer Desesperado, cada vez estou mais desesperado Já nem sei o que fazer, já nem sei o que fazer Desesperado, ela deixa-me desesperado Desesperado, ela deixa-me desesperado Desesperado, ela deixa-me desesperado